O seu cabelo Não nega mulata Porque mulata cantou Mas como a flor Não pega mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou Teu pantalão Teve uma cruzada A lua te beijando Fez careta Porque mulata Tu não és este planeta O teu cabelo Não nega mulata Porque é mulata Na flor Mas como a flor Não pega mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou Teu pantalão Teve uma cruzada A lua te beijando Fez careta Porque mulata Tu não és este planeta O teu cabelo Não nega mulata Porque é mulata Na flor Mas como a flor Não pega mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou Teu pantalão Teve uma cruzada A lua te beijando Fez careta Porque mulata Tu não és este planeta O teu cabelo Não nega mulata Porque é mulata Na flor Mas como a flor Não pega mulata Mulata eu quero teu amor Música 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 Tchau, tchau.